Sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos encontros de aulas de matemática. Vamos continuar falando de potenciação? Se este é o seu primeiro acesso, se inscreva no nosso canal. Caso você goste da explicação, da abordagem que nós vamos fazer dos problemas, deixe um like, é bom para o nosso trabalho. Eu sou o professor Roberto, seja muito bem-vindo a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo você que tem nos acompanhado. Vamos continuar resolvendo questões de potenciação. A primeira questão é muito interessante. Ela aderça sobre número de algarismos, quantidade de algarismos de um certo número. Vamos ver. O total de algarismos zero, veja bem, o total de algarismos zero do número 1,25 elevado a 13, vezes 2 elevado a 49, é qual o número de algarismos de um número com expoentes tão elevados? Tem um jeito muito interessante, muito bom de a gente resolver esse problema. Primeiramente, 1,25 vamos escrever em forma de fração. Como eu represento um decimal exato na forma de fração? É simples. Eu escrevo o numerador com, nesse caso, 125, no numerador eu escrevo o número sem a vírgula. Nesse caso, como eu falei, 125. Note o seguinte, é um número decimal com duas casas decimais. Então, o meu denominador é 100. De uma forma bem simples, dois alinhos. Eu associo a quantidade de casas decimais à quantidade de zeros da minha potência de 10, digamos assim. Então, vamos lá. Podemos simplificar essa fração? Podemos. O numerador termina com 5, o denominador termina com 0. Ambos são múltiplos de 5. Existem regras de divisibilidade. Vamos simplificar por 5? 5 dividido por 5. 125 dividido por 5 é 25. 100 dividido por 5 é 20. 100 dividido por 5 é 20. Então, nós temos dividido por 5 também. Então, nós temos dividido por 5 e dividido por 5. 25 por 5 é 5. 25 por 5 é 4. Então, 1,25 por 5 é 5. Então, 1,25 por 5 é 5. 1,25 por 5 é 5. 5,25 por 5. Que fração equivalente? Que fração equivalente? 5,25 por 5,25 por 5. E, por 5,25 por 5,25 por 5,25 por 5. Eu vou ter o denominador. Eu vou ter 10 oitavos. Essa fração, 10 oitavos equivalente a 5 quartos. É muito interessante para eu resolver o problema. Eu vou reescrever o número que me foi dado. Agora, em vez de base 1,25, eu vou escrever base 10 oitavos. E vou utilizar propriedades de potência. Você vai ver que vai ficar muito interessante a resolução. Eu vou escrever 10 oitavos elevado a 13, vezes 2 elevado a 49. Ok? Propriedades de potência. Potência de um quociente. Potência de um quociente. Como eu calculo? 10 elevado a 13, sobre 8 elevado a 13. 10 elevado a 13, sobre 8 elevado a 13. Vezes 2 elevado a 49. Agora, deixa eu reforçar aqui o ponto do produto. Note uma coisa. Quem vem acompanhando as nossas aulas, quem vem assistindo aos nossos vídeos, sabe que 8 é 2 ao cubo. 2 elevado a 3. Então, é conveniente eu trocar o 8 pela sua forma de potência. 2 elevado a terceira potência. 2 ao cubo. Por quê? Porque eu vou ficar com o denominador de base, o denominador de uma potência de base 2, e eu tenho esse fator aqui que é uma potência de base 2. vai me ajudar a simplificar um pouco a expressão. Esse número expresso na forma de um produto. Igual. Vamos escrever aqui embaixo? 10 elevado a 13, sobre 8. Eu vou trocar por 2 ao cubo. Ok? Parênteses. 2 ao cubo. Elevado a 13. O expoente 13 da potência 8 elevado a 13 continua. O expoente 13 continua. Ok? Vezes 2 elevado a 49. Igual. Vamos aplicar uma propriedade de potência aqui no denominador. Vamos ter 10 elevado a 13. Potência de uma potência. Conserva, aqui no caso, a base 2. E multiplica os expoentes. Multiplica. 3 vezes 13. 39. Já foi abordada essa questão nas nossas aulas anteriores. Então, eu vou multiplicar os expoentes. 30 e 9. 3 vezes 13. vezes 2 elevado a 49. Igual. Note o recurso aritmético que eu vou aplicar aqui. Esse denominador, 2 elevado a 39. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um denominador 1 aqui. Todo número real pode ser considerado o numerador de uma fração com o denominador 1. Todo número real, vamos dizer assim, para ficar um pouco mais de acordo com o que estamos fazendo. Todo número natural, todo número inteiro, pode ser considerado uma fração de denominador 1. Melhor assim. Fica mais fácil de entender dentro do contexto da questão que estamos estudando. Então, nós temos produto de frações. 10 elevado a 13 vezes 2 elevado a 49. 2 elevado a 39 vezes 1 é 2 elevado a 39. Note agora, produto. Um dos fatores é 2 elevado a 49 no numerador. No denominador, uma potência 2 elevado a 39. O que eu posso fazer nesse caso aqui? Simplificar o quociente de potências de mesma base. Vamos ver aqui embaixo. O quociente de potências de mesma base. 2 elevado a 49 sobre 2 elevado a 39. Também, como já vimos nas aulas anteriores, o quociente de potências de mesma base. Repete a base. E calcula a diferença entre 49 e 39. 49 menos 39. Fica 2 elevado a 10. Então, quando eu simplifico essa expressão aqui, eu passo a ter 2 elevado a 10 vezes 10 elevado a 13. Você mudou a ordem dos fatores? A ordem dos fatores não altera o produto. Está resolvida a questão? Está resolvida a questão. Porque, note o seguinte. Vou puxar uma setinha. Vou puxar uma setinha. Note o seguinte. Algumas potências é bom que nós tenhamos decoradas. 2 elevado a 10 é 1024. Ok? 2 elevado a 10 é 1024. Então, eu tenho 1024 vezes 10 elevado a 13. 1024, um número... Pensando da forma mais simples, 1024, um número natural. Quando eu multiplico um número natural por 10, eu acrescento um zero. Quando eu multiplico um número natural por 100, eu acrescento dois zeros. 10 elevado a 13 tem 13 zeros. 10 elevado a 13 10 elevado a 13 tem 13 zeros. Note. 10 ao quadrado igual a 100 dois zeros expoente 2. Ok? 10 ao cubo é igual a mil. três zeros expoente 3. Analogamente, 10 elevado a quarta potência. 10 mil. 10 elevado a quarta potência. 10 mil. Então, o número de zeros é um número que corresponde ao expoente. O total de zeros, a quantidade de zeros, o número de zeros corresponde ao expoente. Então, se o meu expoente aqui é 13, a quantidade de zeros que eu vou ter é 13. Então, eu tenho 1024 seguido de 13 zeros. mas qual é a pergunta? O total de algarismos zero do número 1,25 elevado a 13 vezes 2 elevado a 49 é eu tenho 13 zeros da potência 10 elevado a 13 mas tenho esse zerinho aqui do 1024. então a minha resposta é 14 zeros porque eu tenho os 13 zeros da potência 10 elevado a 13 e tenho o zero desse 1024 que é esse. Então eu vou ter 14 zeros ao todo neste número. Vamos por aqui 14 porque tem esse aqui também. ok? É uma questão bem interessante uma questão muito muito fácil de de se acompanhar uma questão muito fácil de se acompanhar talvez para um primeiro momento não seja muito simples pensar nessas coisas mas é uma questão fácil de se acompanhar desejo a todos bons estudos desejo que sejam bem sucedidos na aplicação nos esforços que estão sendo empreendidos nos estudos para passar de ano para passar no concurso desejo que todos fiquem com Deus que Deus os abençoe em nome de Jesus até a próxima até o nosso próximo encontro para resolver as demais questões um grande abraço fiquem com Deus fiquem com Deus um grande abraço e um grande abraço